Música 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 Vai dançar! O uchim que vai levar... Abre o gato! Vamos! Abre o gato! Eu te poni o gato,add,amóó! Pau gato... Fére,fere Fére,fére 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 Fére,fére,fére,fére Mais, mais da boca, eu quero mais Vamos Não, tem que ir para lá, papai está filmando Vai lá, papai está filmando Vai para a TV Vai para a internet Acabou